Estamos aqui com a candidata a deputada federal, Papolha. Ela é direta da região do Crato, do Cariri, estado do Ceará. E ela veio aqui para São Paulo para aprender como é que funciona a malandésia na política para aplicar no Ceará quando voltar. Aí eu quero que você me diga, candidata, você é mais à esquerda ou você é mais à direita? O meu negócio é seguir em frente. Eu não vivo nem passado. Mas aí quando eu falo que você é mais à esquerda ou mais à direita, eu quero que você escolha um lado para falar agora. Se você fosse um candidato à esquerda, o que você falaria? O lado da esquerda. Entende o que eu estou falando. Vira o pescoço para a esquerda e fala. Se eu fosse do lado da esquerda, fala o quê? Qual que é o seu lado? Qual que é a sua esquerda? Se eu fosse do lado da esquerda, eu queria pedir o voto de vocês. Prometo ser honesto, eu vou lutar pelo povo, vou tirar o pessoal da rua, gente, que é o mais importante, botar na calçada para ninguém morrer atropelado. E se eu fosse da direita? A direita se vira para a direita, Bolsonaro é 22, porque a esquerda é 13, né? Ah, e se eu fosse da direita, eu ia dar um jeito. O PIB está chegando aí, vamos botar para dentro o PIB, né? O pré-sal. Eu não sei, não sei, tem muitos projetos aí. Vai acabar com os buracos das estradas? Ah, com certeza, o rapalomo tudo, tira todos os buracos, não sei por que ele está botando as fotos, porque a foto tira todos os buracos, ele tira tudo aquilo. Falta igual aquele candidato lá que foi discursal lá em Santana, que ele disse que estrada nova ele não garantia não, mas os buracos das veias ele tapava tudo. Pois é. Aí as veias tudo, aplaudia. Não sei se eu vou tapar as veias não, mas a gente dá um jeito, né? Vamos levantar os que estão caindo, né? E amém. Então já encerrou o seu horário político, é isso aí.